Eu, antes de iniciar o pronunciamento, senhora presidente, eu quero aqui registrar que acabei de dar entrada de protocolar junto à mesa um requerimento baseado no artigo 218, 221 do nosso regimento interno, em que requer que seja encaminhado o referido requerimento, um voto de pesar, aos familiares, amigos, aos parentes do senhor Joaquim Margarido. Joaquim Margarido, que faleceu na madrugada desta quarta-feira, senhora presidente. Joaquim Margarido, respeitado empresário e cofundador de um dos mais importantes grupos de comunicação do norte do país. Vossa Excelência, senadora Anamélia, como uma profissional das comunicações, sabe o quanto pessoas cultivam amizades, muitas vezes não, mas quanto tem a possibilidade de cultivar amizades quando atua no segmento da comunicação. E assim foi o empresário Joaquim Margarido, que, repito, faleceu na madrugada desta quarta-feira. Ele é cofundador de uma das mais importantes empresas e grupos de comunicação da região norte do nosso país, que é a rede amazônica. Ele faleceu nesta madrugada, aos 86 anos, durante uma árdua, depois e após uma árdua batalha contra o câncer. O senhor Margarido nasceu no Rio de Janeiro, mas mudou-se para Manaus no ano de 1974, quando a rede amazônica estava em franca expansão. O empresário se mostrou um valoroso esteio para o crescimento do grupo, tendo recebido a incumbência de negociar a sua grade de programação. Em tão pesaroso momento, pela perda de um ente querido, eu quero aqui me solidarizar com seus familiares, ocasião na qual, externo, através do presente voto de pesar, os meus sinceros sentimentos à senhora Déia Ribeiro Margarido, esposa de Joaquim Margarido, bem como aos seus filhos, Luiz Margarido, Liminar, Carlos Alberto, além dos demais familiares, amigos, companheiros, sobretudo profissionais e trabalhadores da rede amazônica de comunicação. Eu tive alegria, satisfação de conhecer o doutor Margarido, uma pessoa simples, uma pessoa discreta, mas um profissional da mais alta competência. E quero aqui externar a minha solidariedade a todos os servidores da rede amazônica de televisão. E o faço na pessoa do senhor Felipe Dal, que além de ser sócios profissionais que trabalhavam juntos, eram grandes amigos. Então, doutor Felipe Dal, receba o meu abraço, receba a minha solidariedade pelo acontecimento. Mas, senhora Presidenta, eu, nesse momento, quero dizer que hoje é um dia muito importante para todos nós, um dia muito importante para o país. Porque exatamente neste dia 5 de outubro é que nós estamos comemorando 28 anos da promulgação da atual Constituição de nosso país. Constituição que foi denominada por Ulisses Guimarães no seu cérebre discurso no ato da da promulgação como a Constituição Coragem, a Constituição Cidadã, a Constituição Federativa, a Constituição Representativa e Participativa. Ainda no memorável discurso, Ulisses Guimarães lembrava o caráter coletivo dessa lei maior. Dizia ele, há, portanto, representativo e oxigenado sopro de gente, de rua, de praça, de favela, de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiros, de menores carentes, de índios, de poceiros, empresários, estudantes aposentados, de servidores civis e militares, atestando a contemporaneidade e autenticidade social do texto que ora passa a vigorar. Como o caramujo guardará para sempre o bramido das ondas de sofrimento e esperança e reivindicações de onde proveio. Destacou ainda o senhor das diretas, Ulisses Guimarães, que o Brasil era o quinto país, vejam, senhores e senhoras, Senador Pimentel, V. Exª, que foi ministro da Previdência Social do Brasil. Ulisses Guimarães fez questão de ressaltar no discurso, no ato da promulgação da Constituição, o fato de o Brasil ser o quinto país a implantar o Instituto Moderno da Seguridade, com a integração das ações relativas à saúde, à previdência e à assistência social, assim como a universalidade dos benefícios para os que contribuem ou não, além de beneficiar 11 milhões de aposentados espoliados em seus proventos. Sem dúvida, um dos maiores avanços e conquistas da sociedade brasileira foi a nossa Constituição cidadã, reconhecer pela primeira vez no país a saúde como um direito social e não só um serviço público. O artigo 6º é ainda mais abrangente, ao estabelecer como direitos sociais, além da saúde, educação, alimentação, o trabalho, a moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância e à assistência aos desamparados. Uma Constituição, senhora Presidente, que infelizmente está sob ataque constante daqueles que a veem como um principal obstáculo ao retorno do modelo neoliberal, do Estado mínimo, da prevalência do negociado sobre o legislado e da redução drástica dos direitos sociais. Eu disse e vou repetir umas tantas vezes aqui dessa tribuna, que eu já ouvi senador lendo pronunciamentos, fazendo pronunciamentos, onde destacava artigos escritos e publicados na imprensa brasileira que dizia o seguinte, que a nossa Constituição estava ultrapassada porque tem muito mais direitos escritos nela do que responsabilidades. Ora, a legislação existe exatamente para isso, para equilibrar os direitos, para garantir àqueles que não têm a possibilidade que possam ter uma vida mínimo, no mínimo, digna para si e para toda a sua família. Nesse sentido, senhora Presidente, eu quero aqui me referir, o que têm feito vários senadores e senadoras, a tal falada PEC 241, também chamada PEC da maldade, que vem cumprir esse papel nefasto, uma vez que congela investimentos em saúde, educação, ciência, tecnologia, investimentos, saneamento básico, meio ambiente, esportes, tudo congela os gastos públicos por 20 anos, para que se tenha um parâmetro. Caso a PEC tivesse sido aprovada em 2002, o orçamento da educação, que hoje é de 103 bilhões, seria reduzido para meros 31 bilhões de reais. E olha, não adianta virem com aquele discurso de que o Brasil está beirando a falência, que ou isso é feito, ou então amanhã o Estado brasileiro não terá sequer recursos, senador Paulo, para pagar o salário de servidor público. Isso não é verdade. Eles que não utilizem de inverdades ao se dirigir ao povo brasileiro, porque isso é, na minha concepção, criminoso contra a população brasileira. Porque veja o que diz a PEC. A PEC, esse projeto de emenda constitucional 241, que limita os gastos públicos, limita tão somente os gastos públicos no social, no investimento de infraestrutura, mas mantém intacto a política financeira de nosso Brasil. Não impõe um limite dos gastos financeiros. Esse, sim, deveria ser limitado. Ou será que acham bonito, acham bom, saudável para a economia pública o Brasil ser o campeão mundial em taxa de juros? O país que cobra a mais elevada taxa de juros do mundo. E o que é que isso teria a ver, alguém poderia me perguntar, com gastos públicos? Tem tudo a ver. Porque o grande gasto público não está na Previdência Social, não está nos investimentos em saúde e educação, não está no programa Minha Casa Minha Vida. O grande gasto público é para pagar juros e serviços de uma dívida. Uma dívida que quanto mais se paga, mais se aumenta. Então não venho dizer que isso é questão de responsabilidade, porque não é. E o exemplo está claro e nós vamos ter tempo, não o tempo que gostaríamos, mas o tempo necessário para mostrar isso à população brasileira. O que, num momento de crise em que todos reclamam que tem a sua lucratividade caindo, que tem o seu negócio quase beirando a situação falimentar, o que acontece com o sistema financeiro? Porque bancos, bancos, cada vez tem lucros maiores. É aí que nós temos que limitar, exatamente no sistema financeiro e não na área social. E eu aqui quero, já concluindo, que eu sei que meu tempo se vai, senadora Anamélia, falar da manifestação belíssima que tivemos no dia de hoje e dizer o seguinte, não adianta o senhor Michel Temer, um presidente que não é respeitado pela maioria da população brasileira, que não confia nele, mais de 68% dos brasileiros e brasileiras não confiam nesse presidente, que assumiu o governo entrando pela porta dos fundos. Não adianta ele dizer que vai fazer uma grande campanha publicitária para explicar o que é a PEC 241, porque a população brasileira não é besta, não é boba e vai entender rapidamente que esse projeto de emenda constitucional é para tirar-lhes direito. Então nós vamos resistir ao lado de trabalhadores, de trabalhadores da população brasileira e não permitir que essa proposta de emenda constitucional seja aprovada. Volto num outro momento, presidente, para falar e fazer um balanço das eleições em relação ao meu partido e ao pleito geral. Muito obrigada.